Dia de mudança, let's go! Eu vou me mudar pro quarto na frente desse, então assim, não é uma grande mudança, mas como eu nem gravei tour, nem nada desse daqui, vou fazer tudo no novo, então vamos nos mudar! Como eu tô indo pro mesmo prédio, né, tipo, pra um quarto diferente, eu vou primeiro mover todas as minhas coisas pra lá, e aí depois eu arrumo o quarto daqui, né, tipo, limpar chão, banheiro, etc, pra entregar ele limpinho. Mas como eu posso primeiro tirar as coisas todas antes, mais fácil, né? Outras vezes que tem que mudar, você tem que deixar as coisas num cantinho e ir limpando, mas como nesse eu posso mudar tudo, fazer isso primeiro. Ok, vamos começar com as coisas que eu trouxe por enquanto. Eu quero que esquente logo pra eu poder parar de deixar meus moletons e um monte de segunda pele e várias camadas pra fora. Eu quero que esquente logo pra você, né? Pauzinha pro almoço. Eu peguei praticamente tudo que tava nas prateleiras, assim. Aqui é tudo álbum e muita coisa, essas coisas também. E eu tenho que ver como é que eu vou botar aqui, ou na mesa, enfim. Ok, eu acho que eu... Nossa, tá até fazendo eco. Eu esvaziei o quarto que eu tava, eu já mostro. Falta bem pouquinha coisa pra levar pro outro quarto, mas eu preciso, ó, aspirar isso daqui, né, dar uma limpadinha e tal, mas... O lixo que eu preciso descer, mas, enfim. Aí tem essas coisinhas aqui pra levar pro outro quarto, mas de resto tá tudo vazio. É, a geladeira tá vazia também. Inclusive aqui, tá com esse papel embaixo, porque tinha um pouco de gelo, porque daí derreteu, porque eu desliguei ela. Então derreteu um pouco, tá ali. Ah, tem que levar essas duas caixas de álbums, que eu não abri ainda. Mas do banheiro eu já tirei tudo, que era meu também. Enfim, vou dar, obviamente, uma última olhada, mas é só dar um prato aqui e minha mudança foi feita. Bem-vindos ao meu quarto. Fim. Ok, vamos lá. Eu estou na porta, vou começar aqui pela esquerda. Tenho esse móvel, que me ajuda a colocar roupas que não cabem no meu armário. Como vocês podem ver, tá explodindo por causa dos casacões, mas graças a Deus, daqui a pouco, vou poder guardar os casacões, que tá esquentando. Tenho o tripézão também. Enfim, é isso. Aí, do lado do armário, tem o banheiro, que é um box. Então, os banheiros aqui não tem box, tá, de chuveiro. Tipo, mesmo banheiros grandes, não tem box de chuveiro. Então, você molha, sim, todo o banheiro. Mas, ok. Aí, ali, o chuveiro. Espelhinho. Enfim, gente. Um microbanheiro. Aí, seguindo aqui, tem o meu depósito. Ai, no pé da cama, eu boto tudo que não tem um lugar. Então, aqui eu tenho, tipo, sacolas, guarda-chuva extra. Ali, eu tenho extra de, tipo, saco de lixo. Sei lá, tipo, coisa aleatória, as reservas. Aqui, eu tenho coisa que eu preciso guardar nessas duas sacolas aqui. Isso daqui é coisa que eu recebi, que eu preciso enviar pro Brasil, ou coisas do tipo. Isso daqui são produtos que eu vou enviar pra serem vendidos na Mandu. Quem não sabe, a Mandu, que é a minha lojinha, né, que ela surgiu como uma loja de adesivos feitos manualmente. Agora, além dos adesivos, a gente também tem produtos importados da Coreia vendendo no site da Mandu. Então, quem tá me ajudando nisso é a minha amiga Angel. Ela que tá responsável por produzir os adesivos, né, e fazer os envios. Aí, ela recebe também esses produtos que eu mando aqui da Coreia e vende no site. Então, gente, acessem o site da Mandu, façam a sua comprinha, porque a Mandu está viva. Enfim, aí aqui também tem a minha mochila da aula. Minha caminha. Aqui do lado, eu comprei isso recentemente. Eu comprei esse móvelzinho na Daiso pra poder colocar a minha lojinha. Olha que bonitinha. É artist made pelo John Lando Seventeen. Então, ele que fez o design da lojinha. Ele que criou esse personagenzinho também, que é o coelhinho dele. Me irrita que é esse botãozinho, né, então tem que ficar levantando e tirando. Não é assim, tipo, não tem um fiozinho com liga e desliga, mas tudo bem. Aqui embaixo, eu preciso ver depois onde eu vou guardar essa caixa. Provavelmente no meu depósito ali. Mas, enfim, por enquanto a caixa da luz tá aqui embaixo. Aí, ok, beleza. Carregadores. Aí, aqui tem um segundo depósito. Não era só um depósito, mas, enfim, segundo depósito. O que temos aqui? Aqui eu deixo, tipo, todos os meus snacks. Então, aqui não tá cabendo nem da sacola, mas, tipo, é tudo snack. Salgadinho, chocolatinho, essas coisinhas, tipo, na comida de verdade. São snacks. Aí, tá nessa sacola. Aí, ali no fundo, cachecóis, que daqui a pouco também eu vou poder guardar. Tô quase não usando mais, graças a Deus. E aqui em cima, são coisas de papelaria e tal, que não cabem em outro lugar. Então, por exemplo, tem meu journal de viagem. Aí, todos os materiais que eu uso pra fazer os journals. Então, tipo, nessa sacola aqui tem adesivos, post-its, tá vendo? Essas coisinhas. Aqui nessa sacola daqui eu guardo, tipo, os flyers, fotos, etc, que eu uso pra fazer o meu journal de viagem. Eu sou devagar pra atualizar, as coisas vão acumulando. Então, tudo isso que tá aqui, essas folhas, tudo, são coisas que eu quero colocar no meu journal de viagem, eventualmente. Aí, aqui tem uma geladeirinha embaixo da mesa. E em cima eu coloco, tipo, ah, meus talheres, copos, algumas comidinhas, né, tipo alga. Isso daqui é uma lata de atum, uma garrafa de água, enfim. Aí, aqui em cima, minha mesa. Aqui pra cá é uma mesa mesmo. Daqui pra cá é como se fosse uma penteadeira, né? Meus binders, né, de coleção. Tem top loaders guardados nessas caixinhas velhinhas que eu trouxe do Brasil. Isso daqui são coisas que sempre acumulam em mesa, né? Então, tipo, minha agenda, alguns outros papéis que eu preciso olhar e separar, beleza. Canetas, gaveteirinho. Isso daqui é fofo. Eu ganhei esse copo num evento de aniversário que eu fui do Doyon. Aí, aqui eu coloco as watchtapes e tem o Souvenir Family. Tem um leque do Antity Nation, do He Chan. E os dois quadros que eu tenho, né, dos shows do Brasil. Do 127 e do Dream. Meu computador. Aí, aqui também tá o calendário do Seasons Greetings. Eu deixei nessa página de nominho, mas é um calendário do Seasons Greetings desse ano. Aí, seguindo aqui, tem a minha parte de penteadeira. Olha ali o espelhinho. Então, aqui tem tantas minhas maquiagens, nesses dois copinhos, né, esse negocinho espelhinho também. Às vezes eu faço sentada na mesa, né, eu sento e olho no espelhinho. Ou então, eu fico de pé aqui pro espelho da porta. Tem tanto a minha skincare nessa caixinha quanto a maquiagens aqui e dentro da necessaire. É o jeito que eu, enfim, achei pra organizar por enquanto. Eventualmente, talvez, umas estantezinhas pra separar. Mas, por enquanto, estamos assim. Aí, subindo, tem esse móvel aqui, né, as estantes. Nessa primeira portinha, no primeiro cubículo que é fechado. Deixei pendurados as seminhas do Teon, do He Chan e a tolzinha do Roche. Mas, se a gente abre aqui, tem comida. E aí, sim, isso é feijão, batata palha. Aí, ali em cima, tem alguns itens de K-pop. Como é mais alto, são itens que eu não mexo muito, né. Então, colares e brincos que eu gosto de deixar exposto. É light sticks, do The Boys do NCC. Copos de eventos de aniversário. Pim, espelho, enfim, coisinhas de K-pop. Aí, nesse daqui, tem as dolls, que também são coisas que eu não uso sempre, né. Às vezes eu pego uma ou outra pra levar, mas, tipo, elas ficam ali. Aí, aqui embaixo, é muito álbum, gente. Tipo, não tá cabendo, entendeu? Vocês podem ver que tem alguns repetidos, muitos. Aqui, algumas revistas também. Mas, enfim, álbuns, tô nesse cubículo. E vocês vão ver daqui a pouco que não tão todos aqui, mas, enfim. Esse cubículo aqui do lado é meu cubículo de... A vida é mais do que K-pop. Então, tem câmera. Isso é uma impressorinha de Polaroid. Todos meus cadernos de aula, material dos semestres passados. Aqui são os certificados da Yonsei. E, no fim, é K-pop. Então, tem as minhas bandeiras pro Hechan, Hyunjee e Taeyong. E a bandeira do Brasil. Aí, ali em cima, é aleatórios. Então, tem os óculos, tanto de sol quanto de grau reserva. E coisinhas de unha. E aí, aqui também é o meu depósito. Doem graças, mas separados com coisas pra enviar pro Brasil. Então, aqui nesse saco, temos coisas de uma amiga que tá juntando coisinha aqui em casa. Alguns álbuns, etc. Que não cabem aqui e que eu quero me desfazer. Seja vendendo ou doando, enfim. Aí, nesse outro cubículo fechadinho aqui, eu tenho pendurado. E abre aqui, tem coisas de casa. Então, aquilo ali na caixa é secador de cabelo, pasta de dente, tapoers, toalhas. Coisinha pra lavar roupa, tirar pelo. Enfim, essas coisinhas de casa mesmo. E essa estante aqui. E aí, embaixo da mesa, né? Além da geladeira ali, aqui eu coloco roupa suja. Aí, aqui tem latinha de lixo, saco de lixo. Porque aqui a gente separa o lixo, né? Então, aqui eu coloco o lixo geral. Aí, aqui tem separado um saco pra plástico, um saco pra papel. O ventiladorzinho da Hello Kitty, que a dona do prédio deixou em frente ao meu quarto. Que eu achei ótimo, porque daqui a pouco vai começar a ficar quente. Vou precisar. E aí, a gente volta pra porta. Aqui, eu só tô pendurando os negócios que eu fui pra balada ontem. E a minha roupa tá com cheiro de cigarro. Porque pode fumar dentro das festas aqui, o que é horrível. E daí fica tudo impregnado com cheiro de cigarro. Mas, enfim, eu tô deixando aí pra ventilar um pouco. E aqui eu só coloquei um negocinho pra ficar com a minha chave de casa. E máscara, né? Se eu precisar pegar pra sair logo. E, nossa gente, o meu cabelo. Eu fiquei irritada com a minha franja hoje. Prendi com a presilha, que acabou. Mas, enfim, é isso pro meu quarto, por enquanto, como é que ele tá. Tipo, tem outras coisas que eu quero mudar, óbvio. Tinha no meu outro quarto algumas coisas presas na parede. Que estão guardadas, inclusive, aqui. Então, tipo, uns pôsteres e tal. Será que eu prenda? Não vou prender agora. Mas, enfim. Eu tenho uns pôsteres pra botar aqui, qualquer coisa. As minhas dolls, eu queria pegar uns expositores pra deixar em andarzinho, sabe? Pra conseguir deixar todos expostos. Então, assim, tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Só que como aqui, eu meio que tô mudando rápido de casa, assim, digamos, né? Tipo, eu tô ficando o quê? Três meses. No meu primeiro quarto, eu fiquei, tipo, três meses. No segundo, eu fiquei três meses. Nesse daqui, eu peguei mais meses. Eu peguei, tipo, até agosto, assim. Só que, como nada é muito permanente, né? Também dá... Sim, eu sei que eu não vou deixar perfeito, sabe? Não tem nada que eu... Tipo, nenhuma casa que eu vou ficar por enquanto vai ficar, tipo, assim. Nossa! Essa... Esse é a minha casa. Mas tem umas coisinhas ou outras que eu gostaria de fazer. Por exemplo, né? Fazer o meu fundo aqui com os pôsteres, essas coisinhas e tal. Mas se eu fosse esperar pra deixar tudo certinho pra gravar, eu nunca ia gravar esse vídeo. Igual aconteceu no meu último quarto. Eu só gravei o primeiro, né? Quando eu arrumei tudo pela primeira vez. Mas no meu segundo quarto, eu nem mostrei. Porque eu nunca cheguei a organizar ele de um jeito que eu fiquei... Ai, tá pronto, eu vou gravar. E nesse, tipo, ia demorar também. Então, eu falei... Vou postar logo esse vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. De ver meu quartinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí